Legenda por Sônia Ruberti 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 Eu acho que eu sou de 7, eu acho que não tem medelina Mas eu sei, foto da medelina Eu me lembro, eu sempre triste Eu acho que eu gostaria de procurar sims para Malachi Mas eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei com a Neco Mini e só dois com a Art também quando ele estava em um ano então, nós devemos ir a-in porque eu não tenho mais então, eu não sei se encontrar mais para Malachi mas, o que eu quero agora, eu quero record é Malachi Malachi, tiba-tiba ele quer atacar com a Uvo OUVO! E muito... ...mão muito... A momento que eu conheço Ele diz Ele diz que o UVO Ainda no Sinho Eu tenho que mudar de Get to Work Porque Eu não tenho que Pharoah De seriado Snow White E talvez Eu... Então, eu Wilde, não deixei de me assargar com a Madeline e me assargar com a Madeline Isso é muito engraçado Então, a gente é uma aliança Então, a gente é uma aliança A gente é uma aliança Quando eu me assargar Madeline, ela não tem mais relacionada com a Madeline E a gente é uma aliança com a Uvo, é uma aliança Eu não tinha visto o povo E isso é o primeiro E E Da situação Eu aprendi Para se ativar com alien Nós devemos conhecê-lo Um alien que não conhecemos Ou já conhecemos Ele vai morar E quando ele vai morar E quando ele vai morar Ele vai nos A ver, eu não vou falar sobre a percepção Mas eu não vou saber saber Mas eu acho que como um cara Porque o Malac alli são tia virgem Caso que está pegando Não sei onde eu volo E eu quero ir Eu tenho a Maria Eu acho que foi doch menos Madeleine Não há isso nada Sumpah que eu estou sendo feliz Não há Madeleine Que eu não se esteja com Madeleine que eu tenho realmente meu irmão está conseguindo você disse, você está gostando de agir de uvo ? se você não quer que eu más olha ojaragem dela eu amei muito eu não vou ok essa é as uma série de sereo Get to Work vamos lá para trás eu vou abadir a captura oi 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 oh oh oi 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 aryu i pinbro ya elemen y Bisa punya anak alien Oh my god Gimana mau punya anak alien Snow itu udah penuh banget Ntar ngerawat anaknya gimana Aneh banget deh Ini sesuatu hal yang aneh Yang pernah aku temuin Di serial ini Karena aku mau coba Trifoy Barbie aja Mungkin dia gak hamil kali ya Karena gak bisa kan Sim slot kita disini udah penuh loh Nggak apa Aku gak kepikiran Padahal aku udah pengen punya anak alien aja Padahal aku pengen punya anak alien Oke kita lanjutin lagi Sada Snow White nya Sambil nungguin Malachi pulang Gak tau Malachi pulang kapan Dia lagi berkeliling-keliling Sama alien-alien Dan ini masih pagi Masih jam 1 Dan kayaknya Oh Gaya kamu udah bangun aja sih Gaya mau ngapain Oh Gaya funnya kurang Kamu skillnya udah penuh Udah ya Udah A dia Dan bentar lagi Dia mau ulang tahun Kayaknya Satu hari lagi Dan Snow Oh iya aku lupa Snow itu Dia mau Dia ulang tahun Malah udah ikat Dan Mau jadi adult Oke Kita bikin kue yuk Buat ngerayain Mama Snow Dan yang bikin kue Bukan Snow lah Anaknya Kita mau bikin Surprise Buat Mama Snow Jadi Nisa Kamu kan cooknya Dalam ketiga udah jago Jadi kita Buat hamburger cake Buat Mama Snow Gyo sini Kamu Bersihin ini doa ya Terus baru kamu Nonton TV deh Bantuin sini Biar lebih rapihan Gitu dikit ya Ini diputuk lagi Ini belum dimakankan Untouch Oke Baru kamu Nonton TV Habis nonton TV Ngerjain tugas Belum ngerjain tugas Kan Oh iya Hari ini Hari Sabtu Jadi semuanya pada libur Terus Terus Oh iya Yang lain belum pada bangun Oh iya Malachi Kita bisa Nyari gak Malachi Dimana Malachi Where are you Malachi Dan aku Pes aku klik Malah arahnya Kesini Selalu disini Malachi Wah Malachi Dimana Ini Dia I don't know Bisakah kita Nge-cheat dia Supaya telapur Ah tapi Tungguin aja Terus Siapa lagi Vani Oh my god Itu suara apa Lalu dia balik lagi Suaranya kenapa Serem banget sih Cepet banget Kamu Kamu abis ketemu Madeline kah Malachi Hah Kamu cepet banget Ketemu aliennya Aku kira bakal lama Mungkin Satu hari gitu Ini baru Beberapa Mereka Eh aku mau liat Kemana tuh dia Dan apa yang Kamu dapet Maci Angry Dia marah Oh Dia marah Karena diculik Abduk From being abduk Siapa tadi Oh He's so pretty I think Can I Can I Can I Can I Kenal Oh Dia masih teen Anjang Dan menurut aku Dia pretty Sih Maya Cuma Kenapa itu Matanya selalu Error Dan kenapa Pink Tandai Aku kenalan Aku jadi Takut Kenalan sama Taunis Ntar tiba-tiba Ilang Percuma Aku capek-capek Karena mungkin itu Karena dia alien Kali ya Jadi dia mungkin Pergi ke planet lain Maybe Kamu Nggak hamil kah Kamu cuma Diculik aja kah Maci I feel so angry Masa Iya Aku harap Kamu tuh hamil Tau nggak Kita nggak bisa Test pack Oh Nggak Bisa Mungkin Kamu bakal hamil Dan kamu Ketemu Medeline Nggak Please Don't say Kamu nggak Ketemu Medeline Ya ampun Aku bingung Tau Medeline Kamu Kemana Sih Aku masih Ketikir-pikir Gitu Medeline Dimana Medeline Where are you Sedih banget Kamu juga Kenapa tidur sini Sudahlah Lupakan Medeline Kita fokus Ke goals Kita aja Kamar kamu Dimana Aku lupa Maaf banget Buat di Gamers Aku juga Nggak tahu Bakal Kayak gini Aku tahu Mungkin Aku bakal Nggak ada Wedding Kemarin Kemarin Tapi Ternyata Begini Ya Sudahlah Mungkin Belong Aku Udah Bangun Rayain Sini Ya Udah Penuh Itu Kol Yaudah Rayain Sekarang Yow Jum Tiga Pagi Kita Ngerayain Papa Anti Mainstream Eh Udah Dimakan Aja Aku Padahal Mau Itu Loh Mau Ngasih Blow out Candles Dan Nggak Bisa Kan Jadinya Sini Anissa Sini Kita Bikin Cake Lagi Karena Kuduri Makan Sama Fanny Snow Snow Kuduri 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 Snow Kamu Udah Penuh Energinya Ntar Anja Tidur Lagi Sini Madeline Madeline Tiba-tiba Hilang Snow Kamu Juga Nggak Kenal Madeline Kuduri 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 Britain ա� Kuduri 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 Nggak Masuk Kuduri 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 ör Didii Bun holy Keki, Keki Nós queremos fazer a party Quem é Soul? 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 Formal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá 儿 Por favor Por favor Nisa lutar Ember tem Senhor P starts clicking Pode masніще ehh, é um descanso não é muito louco saul, não é muito louco saul, não é isso aí feliz aniversário mamasno mamasno, feliz aniversário não é muito louco mas ele ainda mais com a cake muito louco muito louco uma vez, mamasno só para que você não fosse louco depois... 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 depois de novo depois de novo a cakeponho depois de novo o mesmo depois de novo a cakeponho ehh, é isso porque a cakeponho se não gostou feliz aniversário, mamasno ehh... 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 ele ainda está vendo a minha mãe ele ainda está passando vamos vamos já está já está não está passando mas mamasno não há mudança mas ele ainda é lindo eeeh eeeh Zimuouuuu hahahahah Snow egg up Adultheadful, Fulfilling Dreams, Plainy-Earth, Trimor Male Carswell, The Perfect Samstar Twerping, Atalked, Life-Counting, Gods Yaaaaaa Snow, você está egged up Opa aja He's so pretty In the bad mood way Kenapa mukanya bad mood banget Abis ngapain Jadi kamu bad mood Bukannya seneng abis Oh aku tau kenapa Ini kotor Yang ada yang di flirty Sini Snow clean dulu Semua kita mesti clean up everything Lihat, cakep banget ya Salo ya Bajan aku suka Oke, kita naikin skill lagi Buat Naikin mimi Lapar Jadi suruh dia makan dulu Siapa yang kurang? Eeeh Fun Oh ya kamu belum belajar ya Kamu ada 3 belum sih? Oh udah 3, tinggal nunggu Naik level aja ke A Anissa é muito bonita, ele usa formal wear E ele é muito bonita Eu acho que ele é muito bonita Ah? O que é que é isso? Já está aqui, vamos lá Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui, vamos ver aqui Eu me perguntei o que é isso Ah, eu me perguntei Eu me perguntei que ele já estive embora Saul, você não quer ir? Oh, ele já está em volta Ah, ele já está em volta A ver amanhã Vamos ver aqui, Saul Vamos ver aqui Vamos ver Eu quero ver que ele já está em de volta Porque ele está muito ansioso Ele está em volta Vamos ver aqui Então, então, o que ele está em volta Com a mama Snow Com a mama Snow Com a mama Snow Happy birthday, Saul Vamos ver aqui Vamos ver aqui Com a mama Snow E aí Ah, eu vou fotografar aqui Fotos, foto, foto A foto foto A foto, foto A foto, foto A foto, foto Eu já estou me perguntei Eu já tenho 2 uma criança que é um adulto ou não se escolar, mas ele já está A mas ele também é o grade, então não se preocupe Traitinha Saul oh, ele é gloomy, ele é o kreativo Traitinha, o que significa que ele é o kreativo? Oh, sim! Ele quer ser um músico-lover Porque desde mais pequeno ele gosta de violão Então eu vou pedir ele trabalhar Para fazer música Lover Atau não? Agora vamos procurar Não é? Eu vou fazer isso Seguro que eu vou trabalhar Oh! Soa É engraçado Você vai fazer violão? Não tem Eu esqueci Relative, Dr. Scandis, Unowned at Good Business, Criminals, Culinary Oh, não tem! Eu acho que tem! Se você escrever, onde é? Onde é? Ah... Espera, espera... Zuna! Ahahahah Eu esqueci de fazer um livro Como fazer um livro? Para vender Seja, não tem! Seja, não tem! Seja, não tem! Não tem! Vamos aumentar sua habilidade em violência Seja, não tem! Vidal for fun Ah, parece que flirte Tentu não é que não a man Tentu não tem mais Eu acho que Então, as crianças Apenas que seu trabalho Estar trabalhando Kreativ Seja, não ser, não ser, Seja, não ser, Seja, não ser, não ser, não ser, não ser, não ser Qualquer skill? Qualquer skill? Oh, eu vou te ver Então, eu vou procurar o que eu recebo de fiori Oh, Anissa, você já está em um mood? Tudo bem? Você já está em um trabalho Eu preciso... eeeem performance você tem noca em Neko Mimi Kurang 1 level eu quero trazer ela para oi eu vou trazer ela para fazer Neko Mimi facial eleição eleição tá oh foi aqui está aqui está eu não lupa sim, parece que 3 e aí, tem ali tem ali em mancing como que era? aqui não meu nome muito bem oh, esse esse o meu nome é uma flor de flor é muito engraçado eu amo a flor de flor é o que é, essa é a flor é a flor de flor eu escolher eu escolher é uma flor de flor e a vermelha a vermelha a vermelha porque a vermelha é muito mais para a gente oh, é muito lindo eu vou terpelhar em uma maneira como um macaroni a vermelha aqui, vamos vermelha a vermelha a vermelha porque isso é muito legal isso é quase que eu vou terá mais 1 skill depois, com a anissa oh, é anissa anissa também é menos 1 oi, é que eu vou teráá ela menos performance oh, eu vou teráá a vermelha porque, eu vou teráá eu vim ela lupa para vermelha eee eu vou teráá eu vou teráá agora eu vou teráá para vermelha que eu vou teráá uh, ela eu vou teráá não vou teráá porque eu me deixáá que eu não me compassei em folder de destino sinto muito desculpada porque eu não me lembro de quem se Madeline tiba-tiba me deu eu fiquei muito frustrado não sei não sei se eu não quero ver Tem um... Deixar fazer o mais ou não Ih, já saiu que cair Deixar 3 doang Neko Mimi, a gente já está fechando? Não, não é? Neko? Neko? Puto só Neko, Mimi Oh, ainda não se terminou Ele quer pegue mais E aí, eu vou pular E aí, você tem pular? Você tem pular? Estou muito bem Aqui, pular, depois de flash Depois de flash Depois de flash, você vai continuar E aí Estou... É que eu falo, é que eu falo Oh, ele tem pular Então, é que eu falo É que eu falo Arth, você vai se dormir? Ah, é que eu! Eu falo, não se eu falo Eu falo, é que você já trabalhou? Eu falo, você já trabalhou? E aí, você trabalhou agora E aí E aí Vocês são flirte-flirte Vocês são flirte-flirte? Vocês são feitas? E aí 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 Olha aí, eu não vou passar aqui Eu tenho uma pose para mudar Eu tinha feito para fazer uma introdução de série de Snow White Então, eu posso fazer esse vídeo Vou fazer um pose para fazer Pode ser assim Aqui, para terminar o seriado em Part 26 Eu queria solucionar para a Gimers Mas de dentro, vocês estão sejam bem Aqui, muito tempo você tem muito tempo você tem muito tempo de ver o snow você tem que ver o snow não precisa ver o snow stop por favor e aí é também a pose-se é isso que você tem que ver oi onde você tem que ver onde você tem que ver acho que é um livro para você acho que é um livro para você não é um livro para você é um livro para você aqui aqui chat com tadeus tadeus é quem? eu não conheço aqui depois vamos play music para digimars, porque eu quero terminar tadeus no não 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 Uma música para para digimers que eu gostaria de assistir a minha vida É uma música para vocês de Saulo Mas não é Saulo, quando a música ainda é normal Saulo é lucido Ah, é isso aí? Você está acreditando em digimers Um momento, você está cantando Ok, então, muito obrigada por assistir a parte de hoje Até a próxima, se vocês gostam, se vocês gostam, se gostam, se gostam e comentem Muita parte de hoje vai ser a parte da série de Snow White Espero que vocês ainda não tenham gostado de assistir a assistir a vídeo E tudo bom, obrigada E não se esqueça de assistir o canal Anissa Like, comment einscrição E também digam mais para o vídeo Aproximadamente que não se esqueça de Iscrição Qual é? Eu não sei como eu não sei Eu não sei, eu não sei Oke, até o próximo vídeo Até a próxima Tchau. Tchau.